Olá gente a todos que estão chegando agora no canal sejam todos bem vindos esse é o canal AC Marceneiro e meu nome é Alexandre César e hoje vocês estão vendo aí o resultado de meio dia de serviço por isso que uma peça de madeira uma peça, um morro feito de madeira tem que ser caro e muito caro isso aqui esse resultado que eu estou mostrando aqui é esse detalhe que eu estou fazendo aqui numa mini cristaleira que eu estou é um projeto meu a longo prazo esse detalhe aqui para quem não tem ferramenta é um é um desafio essa almofada aqui pode ver que a mão está toda suja ainda essa almofada aqui aqui a gente chama de almofada para fazer esse detalhe aí sem as fresas as fresas certas e a e a máquina o maquinário certo você sofre um pouquinho mas a gente faz desculpa aí o balançado da câmera que o cabo está tremendo aqui apoio foi hoje trabalhei meio dia só para fazer esses três e essa essa daqui que a parte de trás né e essa aqui que é outra lateral lembrando que aqui na frente isso aqui a frente lá daqui a frente e vai ter uma gaveta com a frente parecida com isso aqui para ficar aparecendo os quatro lados igual entendeu a frente da gaveta vai ser assim também aí você pensa que é a almofada mas não é a gaveta essa essa cristaleira aqui ó olha aí os herdeiros aí gente esse vídeo vai ser bem curtinho eu só estou mostrando só o andamento dessa cristaleira eu disse que não ia postar vídeo dela mas chegou chegou esse momento aqui ela já está toda lixada e eu já montei e desmontei ela três vezes já e ainda vou montar e desmontar ela umas dez vezes ou mais para poder ela ficar pronta primeiro aqui eu estou em dúvida aqui nesse piso aqui eu estou em dúvida se eu coloco um espelho eu coloco madeira se for colocar madeira aqui a fechei esse esse essa parte aqui vou ter que emendar vou ter que colar é tiros de jatobá que essa mini cristaleira toda de jatobá né reaproveitado quando vem ver que tá os pregas aqui ó os buracos de pregas aí aí eu tô eu tô em dúvida se eu coloco um espelho aqui um espelho ou madeira porque essa parte de trás esse aqui é a parte de trás né voltando essa parte de trás aqui todinha deixa eu chegar mais longe essa parte de trás aqui todinha vai ser um espelho para dentro da cristaleira né porque quando você colocar as peças fica refletindo né aí eu tô pensando em fazer aqui de espelho e aqui também de espelho lembrando que aqui tem uma gaveta aqui vai ser colocado uma gaveta talvez eu coloque duas prateleiras de vidro vai ser toda de vidro né entendeu é isso gente é isso vamos vamos que vamos eu tô pensando ainda também fazer um detalhe nos pés os pezinhos dela que tá reto tá vendo eu já tentei filmar sem balançar assim mas não tem jeito não eu tô tentando fazer fazer um detalhe nesses pés nesses pés aqui eu não sei qual é o detalhe que eu vou fazer é olha não estranho não aqui ó você que fala mais do que aquele aquele ventador de pamonha fala com força tá mostrando uma novidade na numa marcenaria barata baratão é barata esse baratão isso é novidade não tá bom marcelo tá bom deixa eu voltar para o assunto aqui pronto gente esse aqui é um vídeozinho aqui ó o outro aqui ó o outro aqui ó tomando tomou danone não foi pedro tá com a boca suja acordou agora né é gente eu não ia mostrar nada dessa 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 cristaleira não mas vamos ver às vezes dá vontade de gravar a gente grava né se você gostou do que do serviço que tá sendo feito deixe seu joinha se inscreva no canal se não for inscrito ainda né e compartilhe nas suas redes sociais se vê que o trabalho vale a pena né lembrando que uma peça feita de madeira tem que ser muito cara porque dá trabalho isso aqui eu não tô fazendo eu tô fazendo o porque eu gosto gostando de pesquisa aqui entendeu mas que eu só vou vender ela se o valor valer a pena entendeu porque senão eu deixo em casa mesmo mas eu acho que vai ficar bonita olha já tô começando brigar olá olá dois foi quem tem dois filhos um menino menino pode ter certeza que é briga é gente tô ficando por aqui se você gostou tá o gol tá gostando do lado do restaurador aí ó desse detalhezinho aqui ainda falta da acabamento ainda essas mancha preta vou tentar tirar que essa mancha preta se você gostou desse seu joinha se inscreva no canal divulga nas suas redes sociais compartilhe com seus amigos e é isso e se lembre passe o que você sabe para frente porque senão você morre perde a oportunidade de passar o que sabe para outras pessoas né é isso lembrando que depois eu vou mostrar como é que eu fiz essa 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 essas almofadas sem as fresas de tupi só aqui né só usar a tupi laminadora beleza valeu a todos e e fiquem todos com deus e até o próximo vídeo e aí e aí